Naquele momento, a mente do Pedro estava corrompida. E Jesus teve que dar uma chamada nele. Ah, que pena que eu vou ter que parar. Porque, olha lá. Ô, relógio. Ô, João Leal, dá para puxar mais meia hora para trás aí? Não dá, não faz isso não, o povo te mata. Então, agora, nós vamos falar um pouquinho. Já falamos sobre isso aqui. Sobre os puros, sobre os impuros. Sobre a consciência cristã. Agora, eu vou transportar vocês lá para Apocalipse. Vamos lá. Apocalipse 22, 10, 11 e 12. Nós terminamos aqui. Então, o que diz? Não cega as palavras da profecia deste dia. Onde o tempo está próximo. Onde o mundo indivíduo a praticar a justiça. Onde o mundo na economia. Onde o mundo indivíduo a praticar a justiça. E onde o mundo indivíduo a praticar a justiça. Volta para mim lá, Gui, no 11. Hoje, o cristianismo está escasso. Não vamos dizer que está mil maravilhas não, que não está. Teve duas coisas aí, no finalzinho do ano, no comecinho do ano, que foi para as manchetes. O Papa dando tapa numa fiel dele lá. E aquela questão lá, na porta dos fundos. Foi para a manchete. Não sei se vocês viram. Então, alguém disse, lá no episódio deles, condenando os discípulos, que estavam todos bêbados. Não sei se vocês ouviram essas reportagens. Bêbados, os discípulos, todos os bêbados. Jesus, de cabeça inclinada numa mesa também. Bêbado. E o pior, que diz que Jesus, lá no deserto, teve uma experiência de... Ninguém ouviu? Olha, se isso é coisa... E o pior, é que a justiça vedou e agora liberou. Recorreram. Mas está liberado. Pode ir lá para a televisão. Então, hoje, o homem, ele está disposto a fazer coisas piores do que aquilo da lição que o pastor Sérgio estava passando aí. Condenando a igreja e falando heresias para poder desmoralizar o cristianismo. Há uns 20 anos atrás, ou 30, por aí, eles fizeram um filme lá nos Estados Unidos. O título era Jesus Cristo, amante de Maria Madalena. E, então, entraram na justiça para que aquela fita não rodasse. E, durante, estar lá decidindo, roda ou não roda, sabe o que aconteceu? O estúdio pegou fogo. Queimou tudo, que só ficou a cinza. E, até hoje, eles nunca mais tentaram fazer um outro filme igual a esse. Então, o que eu quero dizer para vocês, para encerrar, é que o homem, ele pode se desviar da verdade. O homem, ele pode até dizer que Deus não existe. Mas Deus não precisa de mim. Sou eu que preciso dele. Eu passei no médico agora, essa semana, para fazer, renovar a habilitação. A médica perguntou para mim, sim, mas o senhor tem certeza que você tem essa idade? Falei, claro que eu tenho. Eu disse para ela, até aqui, o senhor tem me ajudado. Sabe por que ela respondeu para mim? Mas o senhor também ajudou Deus. Quer dizer, eu fiz a minha parte, né? Me conservei. E eu entendi que foi isso que ela quis dizer. Então, o homem pode se corromper, fazer tudo aquilo que ele quiser. Mas a igreja de Deus, aquela igreja que ele diz, eu edificarei a minha igreja. Essa igreja da verdade, essa igreja nunca vai se corromper. Porque foi Jesus Cristo o fundador dessa igreja de verdade. Agora, que hoje existem muitos cristãos, brincando de cristão, existe. Diretora, eu vou ter que parar por aqui, olha lá. Já é meio-dia e cinco. Obrigado, queridos. Que Deus abençoa. Amém.